Fala galera, beleza? Que caraca tá fazendo mais vídeos pra vocês? Mentira galera, eu falo assim não. Galera, eu tô aqui com vocês aqui, ó. Vocês já perceberam quem tá aqui do lado, né? Deu pra ver já, né? Uou! Sou eu galera, é o Anderson PlayBR. Tamo jogando aqui um UFC Deadmatch, um mata-mata aqui. O negócio tá abrindo e a gente vai arregaçar aqui agora. Eu acho. Espero. É, esperamos. Vamos lá, vamos lá. Guarante. Só é, eu nunca desisti. Já arregacei na primeira. Garoto, vai garoto. Fatiou, passou. Olha o cara aí, olha aí morri. Porra, filha da puta! Vou começar a carregar a arma. Caraca, não tem os dois. Vou começar a carregar a arma, só. O cara tá vindo por aqui, ó. Eu solto. Hum, não consegui matar os dois. 3 a 2. Caralho, eu errei, carreguei a arma. Aí, matou. Cadê, 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 cadê? Na garganta, porra. Eita, eita. O cara, o cara nasceu aqui. Ah, morri. Dei tiro na garganta. Que eu sou... Boa, boa, Guilherme. Caralho, dois. Eita daqui, a gente faz a sobrevivência. Guilherme tá falando aqui pra gente fazer sobrevivência. Pô, maneiro. Qual? Sobrevivência no GTA. Já jogou alguma vez? Acho que não. É um modo em que vem, tipo, um monte de policial. De acordo com a fase, entendeu? Aí você tem que sobreviver até a última horda. É igual... É igual o... Ponta Vezes Zumbi. Tem que subir lá. Quase isso. Caralho, fiado! Caralho, eu tô muito embrasado, cara. Então, eles tão usaram... Então, usaram, sei lá, Hemogenin, Duratestão, Testex. Ó que sandrolona. Boa, boa, Matheus. Nem vi matando. Pô, senhor, eu nem vi o cara mesmo. É um cara que é pertinho. Ai, morri aí. Atrás de você, atrás de... Atrás de você, Ant. Atrás de você. Ah, o cara tá com caveirinho. Ou seja, ele tá embrasado. Tá. Um tiro dele, já morre. Não importa onde. Ah lá, caralho! Como é que mata o cara desse, Ant? E eles tão juntos, cara. Tão. Caralho, ele não morre, cara. Eu dei três tiros dele. Caralho, meu irmão! Porra, me irrita, velho, isso. Profundamente. Ah lá, ele não morre. Tanto que ele tá parado ali no... No tapume, não anda. Ele sabe que não morre. Olha lá. Caralho! Morreu! Pronto, já tem, finalmente. Você morreu em cima de mim. Agora... Ih, mas o cara ainda tá com a caveira. Tá atrás desse antes. Ó lá, temos que reverter. O cara tá vindo aí por trás. Vamos tentar dar a volta nele. Olha aí, tá o cara aqui. Ah, eu morri. Caraca, Matheus. Tu deu muito tiro nele e ele não tinha morrido. É, é isso que tá acontecendo. Ah, eu morri. Matei o cara. É isso que tá acontecendo. Antigamente eu tava conseguindo matar a galera e não tava direito. Agora, sabe, tem que dar um montão de tiro pra morrer. Os caras. Aham. É. Ah, eu morri de novo. Ah lá, viado! Que ódio! Matei o cara na coronhada aqui. Ah, o cara tá com a caveira aí, ó. Essa caveira não sai dele, mané. Não, esse cara tá embrasado mesmo. Tá demais. Olha que doideira, o cara não morreu. Ah, matei, pô. Agora eu acho que eu peguei a testosterona, Bull Shark. É? Tomara. Tá aqui atrás de você antes. Matei, matei de novo, cara. Tem um cara atrás de você aí que me... Me me passou. Matei. Caraca, agora eu fiquei embrasado. Ficou? Ah, nossa, só foi falar. Ô, Guilherme, o canal do Matheus é Carioca Player. Se você for em qualquer vídeo meu aí do canal, na descrição vai tá lá o link. É só ver lá e se inscrever também. Caralho. Ah, cara, porra, Matheus, tem que refletir isso aí, cara. Porra, Matheus. A gente começou do mesmo jeito, né? Ah, filha da puta, como é que ele me deu com nada eu atirando, inferno? Olha isso, você... Não fala mais nada, não. Eu não falo mais nada, não. Não sei o que... Toma na nuca, caralho. Morreu feião. Boa. Tô aqui, ó. Atrás de tudo. Olha isso! Ah, morri também. Caralho, esse cara tá 11 na nossa frente. Olha lá, Anderson, caralho! O cara pegou o tal do bagulho a Brazeville ali. Ele tá dando a volta aí, ó. Vai aparecer do teu lado. Boa, Matheus. Olha lá, tô junto contigo aqui. Não, tá aí, não. Aí, aí, quem é? Ele tá aqui, ó. Ele botou a cara. Ai, morri. Se entregou a posição. Ó, eu tô aqui em cima. Eu tô em cima do container. Eu vi. Eu vi. Ué, eu acho que o... Parece até que o cara tinha saído. Porque eu atirei nele e não apareceu. Ah, matei e morri. Eu acho que o cara tá jogando atrás de mim. Ah, filho da puta! Nasceu atrás de mim. Ah, não. Vai recarregar agora. Sorte que ele recarregou também. Ah, não. Ah, parou. Abinato da coronhada. Eita, acho que só tem se... É, Matheus. É, só tá jogando sozinho ele. Porra. Agora a gente ganha. Ele vai ganhar, sim, não? Não, vai não. Nem pode, antes. Que isso? Você morreu pra ele de novo? Guilherme tá falando que se inscreveu aqui no seu canal também. Muito obrigado. Ah, filha da puta! Filha da puta! Vou parar de chegar perto dele, porque eu tô morrendo. Matou ele. É impressionante. Eu não sei jogar indo pra esquerda. Eu quero saber como é que você subiu dentro do container. Em cima do container. Ué, é só pular, porra. Não sou... Ah... Muito mais simples. Ah, que isso! Cara, porra... Matheus, a gente vai perder pra um. Ah, filha da puta! Boa! Pesão de cima é mil vezes melhor. Matei o cara de novo aqui na coronhada. Susto. Caraca, cadê ele? Aqui, ó. Ai! Ele me deu tiro por dentro do container! Caralho, bem que eu tô gravando. Bem que eu tô gravando. Como assim? O cara... Isso mesmo que você viu. O cara deu o tiro pra cima. Eu tô em cima do container. O cara deu... E o tiro pegou. Caraca! Não morre não. Ele... Ele vim me dar coronhada, bicho. O cara não morre. Ele tá abrasive. Pra mim, ele está abrasive. Olha lá! Meu irmão, acho que faz diferença esse negócio de nível. Só pode, porque eu tô sentindo agora a diferença. Não, não faz não. Ah, não pode. Mateus, tá acabando o tempo, cara. Não pode. Eita! Ah, morri. O Guilherme tá perguntando aqui se a gente gosta de filme de terror. Odeio. O Matheus, ele não gosta muito não. Cara, assim... Eu... Eu... Não é que eu gosto ou desgosto. Tipo, alguns eu até assisto, mas tem uns que não é meu preferencial, né? Mas eu assisto, sim, alguns. Agora, jogo de terror tipo Until Dawn, pô, sensacional. Perdemos. Puta que pariu. Perdemos. Ai, ai, ai. Mas você foi o jogador mais valioso. Pô, mas a gente perdeu. Isso pra mim aí não quer dizer nada. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal do Antes on Play BR, se perturbado aí, entendeu? Antes on Play BR. E... É se vocês perceberam que a gente tá fazendo um live também, então eu vou deixar os comentários. Toda terça-feira tem live no canal do Anderson ou no meu canal, whatever. Ele deu dislike na coisa que ele não gostou porque ele perdeu. E isso aí. Eu quero ir aqui nos despedindo. Valeu. Abraço. Até o próximo vídeo.